...e não pôde participar, mas tinha brasileiro na pista. Roberto Fulvo Moreno com a Andrea Moda número 34. Ele disputava uma das quatro vagas nos treinos oficiais contra os carros da La Russie, Fond Metal e Footwork. Moreno teve problemas durante a prova e parou nos boxes para tentar resolver. Os técnicos da Andrea Moda, apreensivos, não conseguiram muita coisa. E o melhor tempo do brasileiro foi 1 minuto 38 segundos 569. Com esse tempo, Roberto Fulvo Moreno não conseguiu a classificação para os treinos oficiais. E não é dessa vez que a equipe Andrea Moda estreia em um grande prêmio de Fórmula 1. A alavanca de marcha saiu na mão.